Boa tarde, meu materialzinho, tudo bom? Espero que sim, espero que sejam todo mundo muito bem, tá bom? Vamos cantar a nossa musiquinha? Vamos? Então vamos lá! Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade nunca sai Taremos o possível para sermos bons amigos, boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, minha amiguinha Alice, como vai? Que saudade, Alice! Boa tarde também ao nosso amiguinho Bernardo, boa tarde, Bernardo, tudo bom? Como vai você? Saudade! Boa tarde ao nosso amiguinho Heitor! Isso, o Heitorzinho está fazendo aniversário hoje! Três aninhos! Parabéns, Heitor! Aniversário do dia! O Heitor! Parabéns também ao João! Tudo bom, João? Que saudade, João! Parabéns também, ó! Parabéns, parabéns para todo mundo agora! Maísa! Oi, Maísa! Tudo bom? Boa tarde! Boa tarde também à nossa amiguinha Maite! Boa tarde, Tietê! Saudade! Boa tarde também à nossa amiguinha Maria Eduarda! Beijinho, Maria Eduarda! Saudade! Boa tarde, amiguinhos! Como vai? Parabéns mais uma vez, Heitor! Muitos anos de vida e felicidade! Tá bom? Beijinho, ó! Para você, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje? Nós iremos usar a nossa apostila! Isso mesmo! Na página 33, ó! Essa aqui, ó! Olha o tamanho desse espaço aqui, ó! Bem grandão, né? Nós vamos usar essa página 33! Reserva ela no cantinho! Coloca o nome e deixa ela bem no cantinho! E nós iremos usar também o materialzinho de apoio! Tá lá na página 8! Tá bom? Tem que destacar o materialzinho de apoio, tá bom? Lá na página 8, nós vamos encontrar isso aqui, ó! A gente pega e destaca, ó! Tem que teca, uma porinha, um botinho, um lego, uma folha e uma imagem de uma coleta, tá bom? Tá tudo na página 8! Destaca ela e reserva no cantinho que nós já vamos usar, tá bom? Antes da gente começar a atividade, eu vou mostrar pra vocês um vídeo! E depois desse vídeo, a gente vai fazer uma experiência aqui com vocês, só pra vocês observar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês! Peraí que eu vou compartilhar ele aqui com vocês! De novo, tá? Espera só um pouquinho! O vídeo é sobre afunda ou boia? Será que afunda ou será que boia? Né? Vou colocar aqui, ó! É uma experiência! Afunda ou boia? Ver quais desses objetos afundam e quais deles boiam? Para isso, vamos precisar de uma bacia cheia de água, uma peça de bloco lógico, uma bola e um carrinho de metal. Vamos colocar os materiais na água? Olha, a bola boiou! O carrinho foi o único que afundou! Agora, com seus colegas e seu professor, faça essa experiência utilizando outros materiais. Afunda ou boia? Afunda ou boia? Vocês viram lá? Afunda ou boia? Viu que o único que afundou foi o carrinho? A bolinha e o bloquinho de lego boiou, isso mesmo, boiaram! Agora, eu vou fazer com vocês essa experiência, tá bom? Vou fazer com vocês, vocês vão falar pra gente qual que é fundo e qual que boia, tá? Olha o que você tem, ó! Uma jarra de água, cheia de água! E aqui dentro eu vou colocar algumas coisinhas. Vou colocar o primeiro, tá bom? Ó, eu tenho uma bolinha, ó! Essa bolinha que eu tenho aqui é uma bolinha de isopor. Será que se eu colocar essa bolinha na minha água, aqui, ó, se eu colocar ela aqui dentro, vocês acham que ela vai ficar lá em cima ou ela vai descer e ficar aqui embaixo? O que vocês acham? Ela fica aqui em cima ou ela fica aqui embaixo? Ah, será que fica aqui em cima? Vou soltar, hein, ó! Fazer assim que eu te vejo melhor. O que aconteceu? Olha lá, ó! Ela ficou lá em cima! Ela não afundou! Ficou boiando! Olha lá ela boiando! Viu que legal? Ela boiou, ó! Voltou de novo, ó! Não afundou! Ficou boiando! Ficou boiando! O que que eu vou colocar aqui dentro agora? Já sei! Vou colocar essa colher. O que que vocês acham? Se eu soltar a colher aqui, ela vai afundar ou vai boiar? Afunda? Eu mudei, ó! Um, dois, três! O que aconteceu com a colher? Olha a colher lá no fundo, ó! Vou ter que enfiar a minha mão lá dentro pra pegar a colher agora, ó! E, ó, se pôr com a minha mão na água pra pegar a colher. O que aconteceu com a colher? Olha lá o que acontece com ela! Ela afunda! Deixa eu pegar! Peguei a nossa colher que ficou lá no fundo! Põe ela aqui! Agora eu vou pegar outra coisa! Uma folha de árvore! Vocês acham que essa folhinha aqui, ela vai afundar? Ou ela vai boiar? Vamos ver? Será que ela afunda ou ela boia? Vou soltar, hein! Ela meio que fez que ia afundar, mas não afundou, ó! Tá boiando, ó! Ela apoia! Olha ela aqui, ó! Vou dar uma olhadinha! Ó lá! Você colocou de novo, ó! Ela não afundou! O que aconteceu com ela? Ela foi, ó! Olha aqui, ó! Ficou aqui em cima! Temos outra coisa aqui! Vocês lembram dessa pecinha aqui, ó! No vídeo? Que ela me mostrou? Vocês lembram? No vídeo? Lá no vídeo ela mostrou! Será que ela ficou aqui em cima? Ou ela ficou aqui embaixo? Quem lembra aí? Vamos ver? Isso mesmo! Ó! Ela ficou onde? Lá em cima, ó! Ela não afundou, viu? Ela boiou a pecinha do lego, ó! Vou até de novo, ó! Boiou! Viu? Vamos ver! Outra coisinha! Eu tenho aqui uma peteca! A peteca é difícil de saber, né? A peteca é difícil de saber, né? Tem petezinha de vários materiais! Pode ser que essa daqui boia! Pode ser que ela afunda! Vamos descobrir o que aconteceu com ela? E... Um... Um... Dois... Três... O que aconteceu? Boiou! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Tá boiando! Não afunda! Ó! Vamos furrar! Não vai, ó! Viu? Ela boia! A petequinha boiou! O que lá? Viu? Quem afunda e quem boia? E por um acaso, a tia usou, na brincadeira, os mesmos materiais da imagem, ó! Lembra? A tia usou uma colher, usei uma folha, usei a peteca, o bloquinho e a bolinha. O que é que elas vão fazer com essa imagem? Hum... Agora vocês vão descobrir! Tá vendo isso aqui, ó! O vasão grandão? Vocês vão colar aqui embaixo os materiais que afundaram! E aqui em cima, os que ficaram boiando! Lembra? Vamos lá! Quem lembra qual afunda e qual boia? Quem lembra aí? Qual que fica lá no fundo e qual que boia? Ó! Vou mostrar de novo a peteca, ó! Lembra da peteca? O que aconteceu com a peteca? Ela boiou! Então vamos colar a peteca onde? Se ela tá boiando? Em cima, né? Viu? Vamos colar em cima o que boia e embaixo aquele que afunda! Lembra qual que afunda? Hum... E qual que afundou aí? Vou fazer de novo pra você lembrar, ó! A bolinha aconteceu o que com a bolinha? Isso aí! Ela ficou lá em cima! E com a pecinha? Entrou? Ela também boiou! E aquela folhinha da árvore? Olha o que aconteceu com a folhinha! Então, hoje nós vamos colar a folhinha! E aquela colher? E a colher afundou! Aonde nós vamos colar a colher? Viu? Presta atenção! Vamos colar os objetos em seus lugares? Vamos aí! O que afunda no fundo e o que boia lá em cima! Agora que nós já descobrimos quem é a fuga e quem boia, ó! Lembra? A colher que foi em cima e a colher que foi lá em cima! A colher que foi embaixo! E os outros quatro que saem lá em cima! Tá vendo? A fuga e boia! Que bacana! Vamos virar nosso fuga e vamos fazer a 34! Esse espaço aqui, ó! Vamos colocar o nome primeiro! E nós vamos usar a massinha de modelar agora, tá? Com a massinha de modelar aqui, ó! O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer forma geométrica! Vamos colar aqui, ó! Eu vou fazer uma, pra você ver como que é! Pega um pedaço pequeno, ó! Peguei um pedacinho bem pequeno! Vou fazer uma bolinha! E vou fazer a minha forma geométrica, um círculo! Vou colocar aqui na minha folha! E vou amassar! Ela vai colar automaticamente, tá bom? Conforme você vai amassando, ó! Olha aqui, ó! Pode ficar bem pequeno, ó! Conforme você vai amassando, ela já vai colando, ó! Viu? Eu fiz aqui, ó! Um círculo, tá bom? Nós iremos fazer círculo, quadrado, a forma geométrica que eles conseguiram fazer, tá bom? O quanto mais amassam, maior fica a nossa forma geométrica, tá bom? Eu vou mostrar como ela estava, né? Eu estou amassando, amassando, amassando! Olha o tamanho que ela está ficando, ó! Conforme eu vou amassando em cima, ela vai ficar um pouquinho maior! Pode colocar bem pouquinho a massinha, não coloca muita! Dá só um pedacinho pra eles! Isso! Isso mesmo! Ó! Dá pra fazer minhoquinha! Fazer a forma, ó! Tá vendo, ó! Eu fiz a minhoquinha! Aí ele faz a forma, depois eles podem ir apertando, ó! E vai completando o centro com mais massinha! Tá vendo? Vai apertando, ó! Ela vai entrando pra dele, vai apertando aqui, ó! Apertando, tá vendo? Ó! Ele vai enchendo pra cima de dentro, ó! Eu vou fazer o formatinho! Não precisa ser muita massinha! É bem pouquinho mesmo, tá? E aí, ó! Todos eu fiz com a minhoquinha! A básica é a minha sufa! Da minhoquinha, ele vai apertando bem, ó! E aí, vai ter que ver a parecida de formato! E aí, vai ter que ver a parecida de formato! Tá bom? E aí, tá vendo? Mas, tá vendo? Tem que ver a parecida de formato! Não tem que ver a parecida de formato! Tem que ver a parecida de formato! E aí, vai ter que ver a parecida de formato! Bem, menina, nossa aula de hoje Nós temos uma aula de geométrica Nós temos uma experiência aqui De uma aula de geométrica, né? Uma aula de geométrica, muito legal A gente vai falar agora O material da próxima aula, tá bom? O material da próxima aula, nós vamos usar A postila, a mesma que nós usamos hoje Giz de cera Preto E uma folha Tá bom? Uma folha, giz de cera preto E a postila, tá? A nossa próxima aula, tudo bem? Então, ó Beijos Beijinhos no coração de cada um de vocês E até a nossa próxima aula, tá bom, meus amores? Beijo Tremente Prátio Latinho O ratinho Fica em cima do leão E em cima do leão Pulando, 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 pulando O leão ficou bravo Abriu o bocão E falou Saia daqui agora Porque senão eu vou te comer Você está pulando em cima de mim E o ratinho E o ratinho virou e falou Leãozinho Desculpa Nunca mais eu vou fazer isso Se você me comer Eu vou ficar muito triste E olha Um dia Você pode precisar de mim O leão começou a risada Cá, cacá, 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 cacá Cá, cacá, cacá, cacá E falou Tá bom Não vou te comer hoje E o ratinho saiu Saiu, saiu Tô contente, contente, contente Um belo dia Passaram os dias O que que aconteceu? Leão estava passeando Passeando, passeando De repente Ele foi pego Numa armadilha E ele ficou preso E ficou lá Tentando, tentando Saia, não conseguia Ele estava preso Preso, preso, preso E sozinho Teve um dia Que passou dois dias Leão preso Triste Aí Quem apareceu? Do nada Andando O ratinho Quando o ratinho Viu o leão Preso Ele falou O que que você está fazendo aqui? E o leão estava com fome Dois dias E ele falou Eu vou te salvar Eu não sei o que isso Então O ratinho começou Arruir Todas as coisas Todas as coisas E conseguir Salvar o leão Viu o leão Quando ele viu Que aquele ratinho Queria comer Salvar a vida dele Ele entendeu Que é um dia De fazer de mim Que todo mundo Precisa Do outro E faz Que esse Sinal Ainda Está sendo E faz É assim Que esse Pequeninho Salvar o leão Tão Viu como é a vida? Está vendo? Gostaram Gostaram da história? Gostaram? Vocês têm gostado Também da historinha Tá? E vamos deixar Agora só Para a segunda Feira que vem Tá bom? Ó Gostaram 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 Gostaram